Oh, sometimes Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis E sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui pessoal mais uma vez No servidor Spark e Pristontail E dessa vez eu estou aqui upando em Lost 1 Eu retirei o som do jogo para não atrapalhar Porque no último vídeo eu tentei dar uma modificada no som Para ele ficar um pouco mais baixo Mas não deu muito certo Ele acabou ficando mais alto o som do jogo Do que a minha voz Portanto eu tirei o som do jogo E vou tentar deixar aí uma musiquinha de fundo Para não deixar o negócio muito paradão Bom, eu estou upando aqui em Lost 1 Porque a partir do nível 95 a gente pode cessar esse local Tanto pelo portal de Ricard Enquanto pelo de Pilar ou de qualquer outro lugar O portal para quem não sabe é aquele lugar lá em cima Eu vou estar indo ali agora mostrando para vocês Deixa eu matar o araqueiro aqui rapidão Pronto, matei o araqueiro Vamos subir ali E é o seguinte Para a gente andar no portal tem que comprar uma asa E essa asa a gente pode comprar com o cara do portal de Ricard Certo? Vocês podem ver aqui que tem várias áreas que eu posso ir Isso porque eu tenho a asa que me permite ir para essas áreas E aqui é a Ilha Perdida Que é o lugar onde eu estou Conhecida como Lost 1 Porque tem mais do que um Lost Vamos pegar aqui essa armadura Eu estou pegando bastante itens para a gente estar vendendo eles no ferreiro depois E estar conseguindo dinheiro fácil Então vai aí uma dica Quando vierem upar aqui Encham o inventário de vocês de itens Para depois reparar tudo E vender no ferreiro Que assim vocês não ganham muita grana E eu infelizmente não posso estar fazendo isso Porque eu estou com o inventário bastante lotado de Shelton Vocês podem estar vendo Shelton são essas pedras aqui O Divine, o Celesto O Inferno Essas coisas Servem para a gente estar melhorando aí os nossos itens Vocês podem ver aqui que o meu Bracelete está mais 9 Está indo para o mais 10 já Daqui a pouco ele matura e vai para o mais 10 E a minha bota está mais 10 também Consegui bastante equipamentos bons Durante esse tempo No primeiro vídeo estava nível 95 Que eu gravei aqui Divulgando o server Agora eu estou nível 111 já 50% para o 112 Já é um nível bastante elevado até E estou bem equipado Estou com o Bracelete Pike barra 1 Que é a melhor taxa de ataque que pode ter no Bracelete Estou com uma luva Essa luva aqui não está tão boa Ela está limpa Por isso que eu não deixei Ela não dei age nela Não melhorei ela Dar age é melhorar o item Certo? Então eu não dei age nela Porque ela não é perfeita Tá? E os meus outros itens aqui também não são perfeitos Tanto o meu Bracelete Quanto a minha bota Só que eles estão bem próximos do perfeito Tipo A bota tem menos 1 de defesa Só do perfeito Então tipo A def perfeita dela limpa Sem estar com a melhoria É 135 E ela tinha 134 Então por isso que eu melhorei ela E o Bracelete se não me engano é menos 3 Então valeu muito a pena fazer isso Ó Maturei aqui Agora está mais 10 do Bracelete Viverne Olha só O que que melhora Todos aqueles status que tem em azul Foram melhorados Então a taxa de defesa Taxa de ataque e tal É tudo melhorado com esse processo de age Inclusive a minha armadura Agora Antes ela estava limpa né Agora está Pike mais 6 E eu estou com a foice da quest do 100 Até então eu não consegui nenhuma foice melhor Toda a nossa foice Estou upando em grupo com a galera aqui Porque upar em grupo é muito melhor Né Do que upar solo Dá uma XP um pouco mais rápida Você pode estar vendo ali Que eu mato um bicho E ganho 0,040% É pouquinho mas Tu pensa Quando tu mata um bicho Outros caras matam um também Então se está ali Em 6 no APT Tu consegue bastante XP rapidinho né Essa é a minha dica pessoal Então do vídeo de hoje Upem aqui em Loche Encham o bolso de vocês Inventário de vocês De itens Que assim você não conseguir Ganhar bastante dinheiro facilmente Tá Tem também o sistema do Gold Diário Lá no site É só vocês entrarem no site do jogo Vou deixar o link na descrição Irem na aba sobre E depois Gold Diário Entrem com a conta de vocês lá Selecionem o personagem de vocês E daí Cliquem em Gerar Acho que é o nome do botão lá Não sei Aí vai aparecer a quantia De dinheiro que vocês conseguiram Ganhar naquele tipo de evento Aí aquele dinheiro Que vocês conseguirem Por exemplo 1kk, 2kk Vocês podem recolher No distribuidor de itens De Ricard De Pilar Ou de qualquer outra cidade Certo? Intenso de Patriarcas Espero que vocês Estejam gostando aí Dos vídeos que estão fazendo De Pristão Tail É um jogo diferente Não é GTA Não é jogo de sobrevivência É um RPG Um MMORPG Eu encontrei já vários inscritos meus Até antes de fazer aquele vídeo Depois também de ter feito Eu encontrei vários inscritos Que me mandaram PM Conversaram comigo Qualquer dúvida pessoal Vocês podem mandar PM pra mim Digitem o seguinte no chat Clicam enter Barra dois pontos Pratis Daí dêem espaço E digitem o que vocês querem falar Por exemplo E aí Pratis Vocês podem ver Que eu mandei PM pra mim mesmo Então vocês podem estar Mandando PM pra mim aí Que eu vou estar respondendo vocês Me mandem PM aí Com a ajuda de vocês Que eu vou estar ajudando vocês Em qualquer coisa Inclusive com itens Se alguém precisar De uma foice De 80D Ou qualquer outro item De 80D Essa armadura aqui É só me falar Que eu vou estar dando pra vocês Esse daqui Não é importante pra mim Mas pode ser de muito bom uso Pra vocês no início do jogo Porque Como vocês podem estar vendo Eu estou indo Eu estou indo no armadura de 80D Eu já estou níveis Cento e poucos É fora de conseguir Equipamento bom aqui no servidor Tem que batalhar bastante E estar sempre ativo aí E com bastante recursos Bastante dinheiro Então é isso Valeu Falou Até mais a todos Um grande abraço Não se esqueçam dos likes E dos favoritos novamente E fui Eu já estou indo no armadura de 80D Eu já estou indo no armadura de 80D Eu já estou indo no armadura de 80D